Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindo a mais um vídeo de receita aqui do nosso canal. E hoje a gente vai continuar a nossa série de receitas retiradas do livro For Our Chef do nosso amigo e ídolo Tim Ferriss. Ela é uma receita muito versátil, a gente vai falar porque no finalzinho do vídeo, algumas ocasiões em que você pode consumi-la, mas é legal dizer que ela é ao mesmo tempo low-carb, cetogênica, paleo e até mesmo vegetariana. E pode até mesmo ser vegana se você fizer uma simples alteração que você já vai ver. Então, se você se interessa por alguma dessas vertentes alimentares e por comer bem, deixe seu like aqui no vídeo e vamos direto para a receita. O primeiro passo para fazer a nossa receita é descascar a abobrinha e cortar elas em rodelas. Depois de cortar em rodelas, no caso a gente utilizou 4 abobrinhas pequenas, elas eram mais ou menos desse tamanho, a gente pegou e secou as rodelas num papel toalha. Agora que você já sabe como que a gente preparou essa abobrinha, o primeiro passo a se fazer é, numa frigideira já pré-aquecida, em fogo médio, médio-alto, a gente vai fazer um círculo de cerca de 10 centímetros de diâmetro de azeite, ou seja, bastante azeite. Como você pode ver, ele já está começando a borbulhar porque ela estava pré-aquecida. Então, a gente vai jogar dois dentes de alho finamente picados para fritar durante uns 30 a 60 segundos nesse azeite. Os pedaços menores já estão ficando douradinhos, então nessa hora a gente vai jogar as quatro abobrinhas picadas e secas e vamos mexer bem. Seria ainda melhor se a abobrinha tivesse picado um pouco mais fina. Agora a gente vai jogar uma colher de sopa de ghee ou de manteiga, o nosso cara vai precisar de manteiga, e também vamos adicionar agora o suco de meio limão. E agora você vai mexendo para a abobrinha amolecer um pouco. Quanto mais al dente você quiser, menos tempo precisa ficar mexendo com o fogo ligado. Antes de desligar o fogo, eu vou adicionar um pouco de sal, sal a gosto e um pouco de pimenta do reino, você poderia estar utilizando pimenta moída na hora, que claro, é até melhor. E também um pouco de salsinha, se for salsinha fresca, também ainda melhor. Mexe mais um pouco para misturar tudo, você poderia utilizar outros temperos também, é o seu paladar, o que te agradar mais. E agora é só desligar o fogo. Então, agora é a nossa hora preferida, a hora de provar. Mas realmente essa combinação de sabores do limão, alho, abobrinha e azeite ficou simplesmente sensacional, muito gostoso e até mesmo inesperado o sabor que deu aqui no final. Realmente, a primeira impressão que você tem é de um macarrão ao alho e óleo, mas o limão dá um sabor um pouco diferente e muito gostoso, complementou bem. Essa receita aqui também, você pode perceber que é uma variação um pouco simplificada no macarrão de abobrinha, afinal não tem formato de macarrão, tem o formato de rodela. Mas ainda assim ela é bem versátil, se você é vegetariano, por exemplo, você pode consumir isso como uma parte das suas refeições, ou se você não é, você pode usar como um belo acompanhamento do seu prato principal, vai dar uma diversificada no sabor e também é claro, é bem saudável. Bom, para você ter uma versão vegana dela, ou seja, você não utilizaria manteiga, você poderia utilizar mais azeite ou algum outro tipo de óleo que você gosta de usar no seu dia-a-dia. E é legal dizer também que essa receita, a parte chata dela realmente é cortar e descascar as abobrinhas, mas então o que você pode fazer é de antemão cortar a abobrinha e descascá-la, colocar na geladeira, ela já vai secar naturalmente e, por exemplo, quando você chegar do trabalho só cozinha tudo, porque a parte de cozinha mesmo é bem rapidinha, em 5 minutos está tudo pronto. A gente espera que você tenha gostado dessa receita que a gente fez, mais uma vez, se inscreva no canal clicando no botão aqui embaixo, depois no sininho que vai aparecer e deixe o seu like no vídeo para a gente saber que você está gostando dessa nossa série de receitas retiradas do 4HourChef, que não são receitinhas de café da manhã e nem de sobremesa, mas são receitas deliciosas para o seu almoço e jantar. Esperamos que você goste e siga com a gente na semana que vem. Um forte abraço do Senhor Tanquinho! Aqui na tela a gente separou para você outras duas receitas que a gente já gravou, também retiradas do 4HourChef. E se você ainda não se inscreveu no canal, é só apertar o tanquinho que está na sua tela agora! A gente solta vídeos novos todas as segundas e quintas. Tchau! 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 Tchau!